Imagine, João, você sabe o que é bom, né? O que é bom sempre a gente volta, né? Olha o programa Variedade, mais uma vez, na 5ª Cuiabana, olha o que eu achei na entrada. Temos o que? Um arara, uma melancia, olha o tuiuiu, João, imagine, olha a boca desse peixe, olha o tamanho do baita, olha, olha, será que eu vou ser convidado para comer um pouquinho desse peixe? Temos coco, olha, não podia faltar também a capivara, e do lado de cá, não podia faltar ele, o rei da noite Cuiabana, Roberto Luciado, Robertinho, me conta as novidades, a 5ª Cuiabana na casa da pizza, Roberto Luciado é carta marcada. Lógico, estou aqui hoje para cantar um pouco do rasqueado, mostrar aquela cultura, aquelas coisas que a gente sabe fazer e faz bem feito, né? A Cuiabania, a 5ª Cuiabana ia. Ah, com certeza, estamos aí para divulgar a nossa cultura, a nossa música Cuiabana e divulgar novos sucessos da Cuiabania. Olha quem que está aqui, vieram também participar hoje da 5ª Cuiabana aqui na casa da pizza? Sim, vim participar e convidamos você. Você só na retaguarda, só olhando, observando, para curtir o show do Roberto Céu daqui a pouquinho? Isso, estou aqui só para curtir, né? Qual que é essa sensação da 5ª Cuiabana? O programa Variedade voltou mais uma vez para poder mostrar a festa, que é uma 5ª Cuiabana. A festa em Cuiabana já começa na 5ª? Já começa na 5ª, né? Com essa novidade que a gente está trazendo, nossa comida típica aqui da gente, né? Mujica de pintado, aventureira cheia de pucu, pucu assado, a galinha com arroz, farofa de banana. Ali onde que assa o forno, está quente, né? Você sabe, né? Com essa roupa perigoso. Imagina se eu derreto na pizza hoje. Vai repetir mais? Claro. Olha, ela vai repetir. Qual que você vai pegar agora? Não, agora eu vou pegar uma batata, um peixinho, uma azeitona. Qual? Ai, vamos estar. João, vamos pegar ela servindo. O que você vai pegar? Uma azeitona. Um queijinho. E uma batatinha. Ai, então você está de regime hoje. Está rápido. Eu não sou daqui, né? Eu estou há pouco tempo aqui. Eu estou há um mês só, vim para trabalhar. E aí na semana passada eu estava assistindo o Instagram e aí apareceu uma moça falando daqui da 5ª Cuiabana. Como eu sou paraense e a culinária, a base da nossa culinária é o peixe. Aí eu disse, ah, eu sou cliente VIP. Ali! Aqui, João. O que que não pode faltar na 5ª Cuiabana aqui na casa da pizza? Peixe. Peixe. Peixe? É, ué, a 5ª Cuiabana tem que ter peixe. Peixe. Peixe, o peixe não pode faltar na 5ª Cuiabana? Não, principalmente de um Cuiabano, né? De tudo um pouco já, peixe. Ainda tem espaço aqui, ainda? Só estou dando um tempinho para voltar de novo lá. Toma, seu amor! Vai se aumentar. 5ª Cuiabana, é a sua primeira vez? Não, não é a minha primeira vez, não. Já vim várias vezes aqui. Ai, que vergonha! Mentira! Já comeu de tudo hoje? Já. A pizza ou o peixe? Só a pizza, por enquanto. E aí, vai de peixe ou não? Não, na verdade, não conheço o peixe daqui ainda. Talvez seja uma boa pedida. Tem uma canoa, você deixa eu levar ele para pescar? Não. Essa 5ª Cuiabana veio para... Para... Abrilhantar mais as noites Cuiabana. Isso aí estava faltando há muito tempo. E eu vinha falando para o Jó, o amigo meu, o proprietário aqui, que ele devia adaptar a 5ª Cuiabana, o rasqueado Cuiabano. E ele fez isso e foi um sucesso, graças a Deus. Olha, tem a canoa! Vou andar de canoa no Rio Cuiabá. Não. Eu quero que você me explique aqui. Olha essa decoração, Raquel. Que linda! Está muito legal! Hoje a gente vai ter um super sorteio de um pintado que está só R$8,00 aqui na Casa da Pizza. Tem que aproveitar. Você mesmo já comprou 5 nomes, né? Olha, se ganhar esse pintado aqui, se você ganhar... Ai! O trem é grande! É grande! Não. E também tem como comprar se você estiver da sua casa. É só ligar para a Casa da Pizza. Olha, Jó, você pensou. Enquanto o pai está lá saboreando aquela pizza, aquele peixe, nós estamos aqui na parte infantil. A parte que fica para as crianças divertir. Onde tem mesa de bingolim para poder jogar, ó. Aqui tem outra também. Olha, tem o escorregador. Olha que eu escorrego, Jó, ó. Tem o escorregador. Ai! Ai! Tem a casinha também. Aqui, ó. Ai, pessoal. Aqui, ó. Ai, João. Ai, oi. João, olha aqui. Ai, Páscoa, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem a casinha também onde as crianças ficam. Ai, agora tem que ser... Nossa, aqui tá super 10. Manda um recado para o pai e a mãe que não vieram, que ainda conheceram, que tem seus filhos para trazer. É muito bom, tem espaço para criança. É bem seguro mesmo. Ainda tem a parte recreativa para as crianças poder brincar e ficar à vontade, né? Sim, tem, tem sim. Música Se resolver trocada com a comunidade, termina comigo antes... Seu Ney, quinta-feira, a quinta Cuiabana que veio para a Casa da Pizza, veio para ficar. O senhor veio pela primeira, a segunda, a terceira, a quarta vezes, hoje? Pela primeira vez a convite do nosso companheiro Roberto Luciano, Dilson Oliveira, Hamilton, né? E a Cuiabania tá aqui, né? A Cuiabania em peso. Que bom, que maravilha. Parabéns pra vocês. A senhora não podia faltar nessa quinta-feira junto com o esposo. Sou companheira. Companheira é companheira. E ouve uma música boa para dançar, né? Grudadinho. Claro, eu adoro dançar. Nós adoramos. O que não pode faltar nessa quinta Cuiabana? O que não pode faltar é a alegria. Alegria, a descontração, essas coisas, né? Gazela com dois L's. Com dois L's. Não deixem se levar pelas críticas das outras pessoas e não é porque os homens, biologicamente, são mais fortes que a gente não consegue. Hoje, quinta-feira, você vem comemoração aniversária na Casa da Pizza, na Quinta Cuiabana? Sim, aham. Vem com a família? Com a família toda. 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 Obrigado.